Olá, você que tá com a gente aí no Pantheoncast, muito obrigado. A gente vai destacar agora que a última pesquisa realizada para governo do estado do Maranhão, nós vamos destacar agora essa pesquisa que foi realizada agora no último dia vinte de agosto de dois mil, foi divulgada, foi realizada de vinte a vinte e três e a gente vai conferir agora como essa pesquisa tá repercutindo aí a nível de estado e olha só, Carlos Brandão lidera essa pesquisa para governo com vinte e oito por cento, a gente vai conferir agora como está é esta pesquisa, a gente vai conferir aqui compartilhar aqui a tela com você para que a gente possa acompanhar juntos essa pesquisa para governo do Maranhão. Daqui a pouco também eu vou fazer um outro vídeo já trazendo projeções aí para o Senado Federal. Mas agora a gente vai conferir aí como está, está inclusive no G1 Maranhão e a gente vai analisar um pouco aqui o que a recebe esses números. Olha só, Carlos Brandão aparece aqui com vinte e oito por cento, Everton Rocha dezesseis por cento, Edvaldo Holanda Júnior catorze por cento, Laércio Bonfim dez por cento, Joás Moraes do Democracia Cristã dois por cento, Enilton Rodrigues um por cento, Franklin Costa um por cento, Simplício Araújo um por cento, Branc Nulo nove por cento, não sabe, não respondeu, dezenove por cento. Aqui a gente percebe que essa aqui é a estimulada, a estimulada é aquela pesquisa em que você apresenta os candidatos, você diz, você pergunta para o eleitor, olha, tem esses candidatos aqui, você escolhe quais deles, então você apresenta os candidatos. A espontânea é aquela em que a pesquisa pergunta apenas em quem você vai votar se as eleições fossem hoje. E vamos, vamos ver aqui a pesquisa escutou oitocentas pessoas de vinte a vinte e três de agosto. O nível de confiança dessa pesquisa está em noventa e cinco por cento, pesquisa registrada no TSE e no TRE do Maranhão. Tá aí, essa a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Neste caso aqui o Everton Rocha oscila ou para dezenove ou para treze por cento. Já Carlos Brandão é ele oscila para trinta e um por cento, né? Ou vinte e cinco por cento. Então você vê aí, é uma, é uma, dentro da margem de erro. Isso é a margem de erro. Agora eu percebo aqui a queda de Laércio Bonfim, que já teve melhor dentro desse processo eleitoral, mas ele está caindo. Edvaldo Alanda Júnior ali está, permanece também estável. Quem está caindo mesmo para valer é o Everton Rocha, que já esteve nas cabeças, né? Como dizem, e ele agora não consegue crescer nas pesquisas. Está estagnado e à medida em que vai ser, o processo eleitoral vai andando, ele vai caindo. Eu percebo também que há uma questão aí que é de mobilização. Você lembra que há antes, no começo da campanha, Carlos Brandão teve que fazer um tratamento de saúde, ele estava ausente fisicamente do território maranhense, mas isso aí ajudou um pouco o Everton crescer. Só que quando Carlos Brandão chegou e começou a mobilizar as pessoas politicamente, fazer reuniões em Caxias, fazendo reuniões em Imperatriz, fazendo reuniões em vários cantos do Maranhão, a gente percebe que ele causou uma ebulição, né? E as pessoas passaram a falar mais sobre ele e isso ajudou ele a crescer. Então, a gente percebe aí já uma reação de Carlos Brandão. Eu escutei da própria campanha dele que eles estão trabalhando para eleger Carlos Brandão no primeiro turno. Veja aí que ele já começa a descolar bem, descola bem, mas ele descola mais de dez por cento. São, vamos lá, são doze, doze por cento. Ele descola doze por cento do Everton Rocha, né? Nessa pesquisa IPEC aqui. Então, temos aí uma situação já um pouco mais confortável de Carlos Brandão. E ele esteve aqui na cidade de Caxias, Laércio também teve por aqui, o Everton já veio um dia desses. O fato é que a campanha de verdade no horário na televisão, na rádio, na televisão já começou e isso também vai fazer com que o eleitor se interesse um pouco mais por política. Então, por enquanto é só e eu finalizo aqui mostrando os nossos parceiros, né? Vou começar aqui pela pela e pronto net pronto net que é parceira da rádio a cabo Panteon e do Panteon Cast. A gente vai colocar aqui para você conferir a e pronto net. Obrigado, gente. Obrigado e pronto net. Olha só, gente. Temos também, eu quero agradecer desde já o Instituto Cuidar. Instituto Cuidar que está com novidades aí para você. Chegou a sua vez de ter planos de saúde médico e odontológico. Atenção são profissionais liberais, profissionais classistas, estudantes e servidores públicos municipais, estaduais e federais, concursados ou não. Atenção aí, uma parceria entre a corretoria, entre a SM Corretoria e Consultoria e Operadoras de Planos de Saúde, Mediplan e Humana. Estamos comercializando planos de saúde com carências reduzidas a partir de cento e vinte e três reais e quarenta e nove centavos. Vigência para Maranhão e Piauí com apoio do Instituto Cuidar. Os planos comercializados são individuais, empresariais e coletivos. Os interessados devem entrar em contato com os telefones nove oito oito cinco três sete nove treze nove oito quatro oito dois oito quatro meia um e nove oito oito dezesseis cinco cinco meia quatro entre em contato com o Instituto Cuidar e faça já o seu plano de saúde. Olha só, contrate, né? Contrate seu plano de saúde. Esse aí é o nosso contato e se você quer ter a sua marca anunciada também aqui no Panteão Cast, entre em contato com a gente que nós vamos providenciar e ela estará aqui também. Muito bem, gente. Obrigado e até mais. Daqui a pouco a gente volta com outras informações no Panteão Cast.